A Figueira O produto da oliveira mente E os campos não produzem O curral está vazio O aprisco está deserto Tudo isso se passando E o profeta mesmo assim Vai se alegrando em Deus Mas e se fosse comigo Pra que mesmo que eu viva Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina Será que ainda faço rima Tanta alegria melodia? E se eu perdesse tudo Será que contudo me alegraria? Deus Eu quero ser Não quero ter Eu quero crer Não quero ver Que a minha alegria Seja tão somente Me lembrar de Ti Meu Deus Viver E só de Ti viver Morrer Ancioso por Te ver É a minha oração Assim que eu queria ser A Figueira não floresce Não há fruto na videira O produto da oliveira E os campos não produzem O curral está vazio O aprisco está deserto Tudo isso se passando E o profeta mesmo assim Vai se alegrando em Deus Mas e se fosse comigo Pra que mesmo que eu viva Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina Será que ainda faço rima Tanta alegria melodia? E se eu perdesse tudo Será que contudo me alegraria? Deus Eu quero ser Não quero ter Eu quero crer Não quero ver Que a minha alegria Seja tão somente Me lembrar de Ti Meu Deus Viver E só de Ti viver Morrer Ansioso por Te ver É a minha oração Assim que eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do reino Quebra a minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso no reino Mas e se fosse comigo Pra que mesmo que eu vivo Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina Será que ainda faço rima Canto alegria melodia? E se eu perdesse tudo Será que contudo me alegraria? Meu Deus Eu quero ser Não quero ter Eu quero crer Eu quero crer Não quero ver Que a minha alegria Seja tão somente Seja tão somente Me lembrar de Ti Meu Deus Viver Viver E só de Ti viver Morrer Ansioso por Te ver É a minha oração Assim que eu queria ser É a minha oração Assim que eu queria ser É a minha oração Assim que eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser